A Conveniência Sonego é ponto de troca da promoção Coca-Cola em dobro. Compre uma Coca-Lata 310 ml e ganhe outra na hora. Para participar, você deverá acessar o site coca-cola.com.br e realize o cadastro. Lembrando que é um PCPF. Para resgatar a sua Coca, é simples. O participante deverá estar logado no site Coca-Cola, onde será gerado um cupom alfanumérico com 12 caracteres, que deverá ser apresentado no ato de troca. Promoção válida até 29 de dezembro. Não perca tempo, hein? Baixe seu cupom e aproveite!